Olá, olá, galera! Mais uma sexta-feira chegando e você aí com certeza se preparando para mais um fim de semana. É sexta, sábado e domingo com muita gente, não é verdade? E olha só, também nessa sexta-feira hoje, logo mais às 20h, haverá uma grande festa na Associação dos Moradores do Bairro Fonte. Por lá, muita animação com forrós tropicais. Estão aí fazendo uma grande festa bacana para você. Também nessa sexta-feira, portanto, hoje, dia 20, você vai conferir no Girafas Bar, na área externa, a grandiosa Seressa, com ele, a Cismaia. Tudo isso a partir das 22h. Vai lá! O Serviço Social do Comércio de Caxias, SESC, irá realizar o primeiro Festival Caxiense de Poesia. O evento acontecerá no próximo dia 23, às 19h, no Auditório do SESC e é aberto ao público de todas as idades. Na ocasião, serão apresentadas poesias escritas pelos alunos do curso de teatro, bem como poesias de escritores locais, nacional e mundialmente conhecidos. Vá lá e prestigie! Alô, galera que curte paredão de som. Moita voltou, é. E agora você aí da baixinha pode curtir muito paredão de som e muita cerveja gelada nesse fim de semana. Não perca! E atenção, atenção, tem a inauguração do Boomerang Eventos. Isso, cerveja gelada e muita gente bonita no dia 22 de setembro, a partir das 21h, depois da Parada da Diversidade, o ponte certo da galera no Boomerang Eventos. Aqui em frente à TV Difusora Caxias, um antigo bacana aí. Atrações como o DJ Augusto e outras surpresinhas. Tá afim de ter o seu evento divulgado aqui na nossa agenda? Então envie já pra cá o seu e-mail somente até quarta-feira, hein? E envie para agendacultural.com.br É isso aí, tem mais é que aproveitar, se divertir, se animar, mas lembre-se, com muita responsabilidade. Fique com Deus, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho